E qual que é a tua dúvida? Estava tudo ok, sendo que eu pedi por curiosidade para a ginecologista passar coposcopia e transvaginal. Na corpo, eu descobri o HPV. Aí, na corpo, a cosojec completamente visível e zona de transformação tipo 1 e placas autobrancas com aspecto micropapilar em paredes vaginais. A minha médica, ela disse que era condilomas e passou tratamento com infurix 5% e ginouroxol, que eu acho que é a colagenase. Fiz os tratamentos direitinho, sendo que minha preocupação é se isso pode se tornar algo perigoso para a minha saúde. Se os condilomas, eles podem evoluir para o níquel, para um câncer. Ela avaliou e disse que meu colo não tinha nenhuma lesão. Estava tudo ok. Aí, ela disse que o meu próprio sistema imunológico poderia expulsar em até dois anos. Que ela disse que esse tipo de HPV que traz as verrugas, ela disse que era bem... Era de grau baixo. E não era para me preocupar tanto, sendo que eu ainda fico preocupada. Aí, para a senhora me dar uma direção, me informar sobre isso, que eu saí tão desnorteada que eu não entendi muito o que ela falou. Então, assim, as verrugas são lesões diferentes da NIC. Então, as verrugas são lesões benignas. Elas não são câncer e não evoluem para câncer. Já as NIC são uma lesão, que é uma sigla para neoplasia intrapitelial cervical, que é uma lesão pré-maligna. Então, ela pode evoluir para câncer. Na grande maioria das vezes, não evolui. Às vezes, a pessoa pode ter os dois, concomitante. Pode ter tanto verrugas quanto NIC ao mesmo tempo. Pelo que ela fez na avaliação, não era o teu caso. Só tinha as verrugas. Então, o que tem que fazer é tratar. Existem várias formas de tratamento que a gente mais usa, que é o que tem mais resultado, é o NIC-MOD, que é uma pomada no agente imunológico, que faz o teu sistema imunológico combater as lesões. E laser, que é um tratamento que, numa sessão, as lesões que tem se resolvem. Porque o NIC-MOD, essa pomada, às vezes, pode levar em torno de 16 semanas para resolver as verrugas. E a taxa de eficácia dele é em torno de 60%. O laser, ele... Então, numa sessão, ele resolve as lesões que ele tem. A taxa de eficácia dele é de 92%. Então, isso, primeira coisa, tem que avaliar se o tratamento está adequado. Aí, as outras coisas que são feitas. Avaliação do parceiro. Porque, na grande maioria das vezes, o parceiro também está com verrugas, quando é lesão. NIC é menos... Às vezes, o parceiro não tem nada. Mas verrugas... É muito comum o parceiro estar também. Então, tem estudo que mostra que em torno de 60% das vezes, os dois têm. Então, ver se ele está com alguma lesão. Se ele estiver, ele tem que tratar. Não fumar. Não ficar num ambiente que tem pessoas que fumam. Porque o cigarro funciona como um imunossupressor. Ele diminui a imunidade ao HPV. Facilita que tu tenha lesão persistente. A vacina. A vacina ajuda do HPV a diminuir recidiva. Diminuir a chance de ficar tendo novas lesões. Ver qual o método anticoncepcional que tu usa. Não uso nenhum método. A médica receitou o DIU. O DIU de cobre. O DIU é uma boa. O DIU, ele tem uma ação que ele aumenta a imunidade local Então, ele aumenta a chance de eliminar o vírus. Ele funciona bem. A pílula já é o contrário. Ela atrapalha. Então, essas são outras coisas que avaliar. E aí, medidas gerais para melhorar a imunidade. Então, controle de níveis de estresse, de ansiedade, de depressão. Ter uma alimentação saudável. Fazer atividade física. Sono regular. Tudo isso são coisas que são. Doutora, nesse caso, eu preciso fazer o PCR e a captura híbrida. Ainda vou receber o resultado da biópsia. Eu tenho 25. Que daí? Não. Na verdade, PCR, para a gente rastrear alto risco, a gente faz a partir de 25. Na atualidade, a gente não faz. A gente sabe que tu tem HPV. Se tinha verrugas ali, tem HPV. Aí, o PCR serviria só para ver se tem um HPV de alto risco, né? Qual que é a indicação de fazer PCR? A gente faz como um rastreamento. Então, pessoas que não estão com lesão nenhuma para a gente rastrear para ver se tem ou não, a partir dos 25 anos. Ou em seguimento de tratamento. Uma pessoa que já tratou para ver se ainda está com o vírus ou não, porque isso aumenta a chance dela vir a ter uma recidiva, entendeu? Uma nova lesão. Então, no teu caso, o PCR não vai te ajudar. O que tem que fazer ali é o que eu faria. No teu caso, é uma colposcopia justamente para ver se tem alguma lesão no colo do útero, para ver qual a extensão dessas verrugas, porque pelo que tu falou, era um por dentro, né? A médica falou que eram poucas, que não precisava fazer a cauterização. Mas isso me preocupou, porque eu pensei que essas lesões poderiam evoluir para um NIC, que ela avaliou e meu colo não tinha nenhum NIC. Então, verruga e NIC são lesões diferentes. Pode ter na vagina também, NIVA, né? Mas aí tem que ver o que vai dar na biópsia. Mas, assim, em geral, são as diferenças. O que é que eu posso fazer, doutora, para aumentar a minha imunidade? Qual o suplemento que eu devo tomar? Zinco, tá? Ele não faz milagre, mas ele ajuda. Então, normalmente, a gente usa ali, pessoa que já está fazendo tratamento, tratou a lesão, a gente usa para potencializar a imunidade, o zinco. Obrigada, viu? Obrigada, viu?